Então, aproveitando, já vamos para a questão nacional. O PDT nacional vai ter uma reunião nos próximos dias. Ciro é candidato? Há pessoas no partido que defendem que deveria haver uma grande frente de esquerda para enfrentar o Bolsonaro, que é o grande inimigo do país neste momento. Mas a informação que nós temos, nós vamos participar da convenção como presidente estadual do partido e como deputado federal, é que haverá o lançamento da candidatura do Ciro Gomes no próximo dia 21.